Bem, irmãos, estamos falando do Arfiteatro de Jaburuna, em Vila Velha, Espírito Santo. Queremos saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. A nossa escola bíblica de hoje, domingo, 24 de nove, setembro de 2017, é para dar continuidade ao conteúdo profético das revelações dos textos que estão registrados no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, que se refere ao período histórico e profético da Igreja. A partir do Pentecostes até os nossos dias, quer dizer, teve o seu início a Igreja no Pentecostes até os nossos dias. E há uma história nesses quase dois mil anos de existência da Igreja, que está relacionada agora com a sua partida, com o tempo final e com o arrebatamento. Portanto, estamos dentro de um projeto, um projeto final. Nesse projeto final, nós temos uma abertura para o entendimento desse momento que a Igreja não pode deixar de saber ou de estar informada, informada desse momento profético que estamos vivendo. Para tanto, o Senhor determinou que déssemos início ao estudo da Palavra de Deus no livro de Apocalipse, com ênfase a partir do verso 3 do primeiro capítulo do livro, ao verso 10 do capítulo 22 do livro de Apocalipse, que fala de um tempo, que é chamado momento do breve. Quando nós buscamos entender a palavra breve no original, ela tem um significado. A palavra breve está relacionada com o Messias. Então, o Messias que estabelece a relação dele com o seu projeto do reino dele, do seu reino. Onde a Igreja é o centro desse projeto. Portanto, no livro de Apocalipse, entre o capítulo 1 e o capítulo 22, nós vamos encontrar esse tempo que se destacam dois elementos, apontam para dois aspectos proféticos do livro. O primeiro está relacionado, portanto, com o período da Igreja, que está relacionado com o reino, aquilo que foi profetizado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, quando Ele fala nas parábolas. E, ao mesmo tempo, no livro de Apocalipse, com as cartas que estão relacionadas com as parábolas, falando, portanto, da história da Igreja. E a outra parte do breve está relacionada com os acontecimentos que já não são tratados mais com relação à Igreja, mas são tratados com relação aos juízos que serão realizados ou executados sobre o mundo. Quais são esses juízos? Juízos sobre a Igreja infiel, juízos sobre Israel, juízos sobre o governo humano, juízos sobre a parte física do mundo, estrelas, sol, lua. Então, de certa forma, são essas as operações que aí estão. E nós temos uma associação profética da primeira carta, recordando, em Apocalipse 2, de 1 a 7, nós vemos a primeira carta. A primeira carta é a Igreja de Éfeso. A segunda carta, que está aqui, a segunda carta se refere à Igreja de Esmirna, que não está colocada aqui. Mas essa primeira carta está relacionada com a primeira parábola do reino. Jesus proferiu sete parábolas, as sete parábolas do reino, no capítulo 13 de Mateus, de 1 a 53. Também nós vamos observar uma mesma operação em Isaías capítulo 2, capítulo, desculpe, Isaías 11, verso 2, e Apocalipse 1, 4. Que está relacionado o projeto e uma operação do Espírito Santo nesse período. Então, em Éfeso, dos sete Espíritos de Deus, a primeira grande operação do Espírito Santo que une a carta, a Igreja de Éfeso, as parábolas do reino. Então, tudo está associado. E a operação do Espírito Santo, por que o Espírito do Senhor se destaca ali? Porque a Igreja de Éfeso foi a primeira igreja. Ela teria que ter todo o suporte de uma operação completa do Espírito Santo. Já que o que existia no mundo daquela época eram religiões, como o judaísmo, que não tinha uma experiência direta, não havia uma operação direta do Espírito Santo. Então, tudo estava dentro da lei. Era a letra, era aquilo que tinha que se fazer por obrigação e por norma. Então, ali estava o decálogo e todas as outras informações do judaísmo. Então, não havia uma experiência pessoal do homem com Deus. O outro grupo era o grupo do Império Romano, que era a religião que se pregava, também não tinha nada a ver com o lado espiritual. O que parece que se dava melhor em tudo isso era a filosofia também não transcendia. Então, o primeiro tempo da Igreja que foram os seus primeiros 60 anos, devido a porque ela veio depois da ressurreição de Jesus, foi no ano 33. Esse primeiro período, agora, foi o período de Éfeso, onde a doutrina foi estabelecida. E para que a doutrina fosse estabelecida, era necessário uma operação específica de todas as atividades, de toda a atuação do Espírito Santo. Por isso, o Espírito do Senhor, lá em Isaías 11, 2. Então, é uma operação. Para quê? Para definir o projeto da Igreja. O projeto espiritual. E nós vimos que, no projeto espiritual, tudo estava embutido. Era a forma de viver na Igreja, a maneira como ela ia se organizar, era o ensino que seria ser dado, era o testemunho que ela daria da sua experiência pessoal com Deus. E era o crescimento dela, e não somente o crescimento, mas a primeira experiência da diáspora, que era a saída dos grandes evangelistas, dos apóstolos, para evangelizar o mundo gentílico daquela época. Não somente a região da Judéia, mas em Samaria, em todas as partes do mundo, que era a promessa do Senhor Jesus, de que Ele enviaria os seus discípulos para essa tarefa em todo o mundo, em todo o mundo daquela época. Portanto, eu gostaria agora de trazer para os irmãos esta análise aqui, vamos dizer, esse quadro que fala dessa igreja, dessas sete igrejas, numa análise comparativa e ao mesmo tempo associativa ou paralela de cada igreja com cada parábola e a operação do Espírito do Senhor. Então, em Éfeso, temos aqui a operação do Espírito do Senhor através dos seus sete Espíritos. Está aqui, o candelabro ali falava dos sete Espíritos de Deus operando. As sete igrejas, mas em cada uma delas, o fogo do Espírito Santo. A operação central era a luz acesa. Então, nós temos aqui a revelação que era necessária para que a igreja trouxesse a doutrina. Então, a doutrina tinha que vir clara e ela foi clara nesse período. Então, a operação do Espírito do Senhor. Havia conversões, crescimento da igreja, sinais, prodígios, maravilhas, tudo porque era uma operação conjunta de todas as ênfases do Espírito Santo nesse período, onde a doutrina deveria estar estabelecida. Era tirar a mentalidade, fazer uma mudança daquilo que era o paganismo, daquilo que era o judaísmo, daquilo que era a filosofia, que não tinha lugar para a alma sedenta, para aqueles que precisavam de uma resposta de Deus aos anseios da eternidade. Então, a partir daqui, nós vamos ver. Então, a parábola do semeador. Vamos encontrar, portanto, nesse quadro aqui, a operação do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, a reação que nós já vimos do mundo àquilo que o Espírito Santo queria fazer. O Espírito Santo queria estabelecer a doutrina, testemunhos, estabelecer a igreja, todos os parâmetros, e nós vemos, então, todas as cartas de Paulo. Quando ele escreve, ele escreve doutrinando. Ele está falando sobre, quando ele escreve aos coríntios, ele está falando sobre como se deve comportar a ceia, a estrutura, já em Atos dos Apóstolos, também nós vamos ver a estrutura da escolha de diáconos, obreiros, de certa forma, como a igreja ia se situar no mundo daquela época. Por isso que essa igreja é uma igreja que o Senhor aceitou. A palavra Éfeso quer dizer aceitável. Deus e o Espírito Santo de Jesus aceitaram essa igreja pelo trabalho que ela tinha que fazer. Então, profeticamente, associando cada carta sua correspondente parábola do reino e a operação do Espírito Santo e a sua ênfase em cada período, nós vamos ver que aqui é toda a distinção da igreja. São 60 anos, quer dizer, depois dos 33 até aproximadamente o ano 100, a doutrina apostólica pregada e o início dela. Como ela ia viver então essa doutrina? Hoje, a nossa preocupação aqui está na relação da segunda carta. A segunda carta é a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna vem da palavra mirra. Eu gostaria que os irmãos agora passassem aqui para o nosso quadro, tirem esse e depois voltam a esse mesmo quadro. A mirra, aquela planta, muitas pessoas não conhecem, vejam só, a mirra, essa planta, ela tem suas folhas e também tem uma resina e essa resina é que dá exatamente o perfume. E o que faz esta mirra? Ela, essa resina, faz com que a matéria não se deteriore, quer dizer, que a carne não venha a apodrecer com facilidade. Então, eles usavam para embalsamar, para também dar maior tempo de permanência, sem que a carne viesse a deteriorar. Mas ela era o resultado de uma amassada, vamos dizer, ela era triturada, ela era amassada e essa resina fazia com que ela soltasse um perfume. Então, a palavra mirra vem da palavra sofrimento. E essa palavra de mirra, de sofrimento, nós vamos ver lá em Cantares, no livro de Cantares, quando a igreja nos seus primeiros dias começa a sofrer, e diz assim, a igreja diz, diz no texto, no segundo capítulo, diz assim, o meu amado Jesus é para mim um ramalhete de mirra. Ela queria dizer assim, ela queria dizer assim, eu só tenho sofrimento, que era o período da igreja, era só sofrimento. Então, ele para mim é um ramalhete, mas, em compensação, mas ele diz assim, mas ele mora no meu coração. Aí estava a grande mensagem dessa igreja, que é a igreja de esmirna, que vai sofrer, agora pode voltar para o quadro, ela vai sofrer, o quadro que estava aí, ela vai sofrer pela doutrina que está aqui, ela vai ser esmagada aqui. Por que que ela vai ser esmagada aqui? Essa é a pergunta. Porque ela vai sofrer, ela vai ter dois tipos de sofrimento, depois vamos fazer a pergunta. Ela vai ter dois tipos de sofrimento aqui. por quê? Porque ela tinha a obrigação de transmitir a doutrina. Como a doutrina era transmitida oralmente, existiam, na verdade, epístolas, Paulo escreve, Pedro escreve, mas elas não estavam à disposição do povo naquela época, mesmo porque não havia facilidade de transmissão escrita. Então, nem todos tomavam conhecimento da igreja, haviam as ocorrências e o assunto doutrinário é trazido de boca em boca. Então, o testemunho da igreja aqui era da doutrina que estava aqui. Aí, o que é que o adversário faz aqui? Então, ele usa outro argumento, aqui ele se opõe. Opõe a doutrina, mas aqui, ele diz assim, bom, só tem uma saída, é massacrar a igreja, é acabar com ela, é matar a igreja. Aí nós vamos ver lá, na parábola do trigo e do joio, o que eles vão se encontrar, enquanto eles dormiam, a igreja dormia no Senhor. Ela não estava dormindo como igreja, ela foi massacrada. Então, enquanto ela foi massacrada, o joio, então a doutrina, a doutrina prolifera. Qual a doutrina que prolifera? A doutrina do diácono Nicolau, que foi o Nicolaitismo, que vinha em sentido contrário, ele falava de um cristianismo, falava de Jesus, mas a doutrina que ele trazia era da carne, era a mesma do paganismo, era a mesma do judaísmo, era a mesma da ciência da época, então, mas ele traz de uma forma extraordinariamente maligna, porque ele bota a carne com todo o seu poder para tirar a operação do Espírito Santo aqui. E isto vem se refletir na segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Vamos agora às perguntas do dia. Vamos lá? A primeira pergunta. Vamos iniciar a dizer o seguinte, tanto as cartas tanto nas cartas quanto nas parábolas, fica clara a luta da igreja para sobreviver, sobreviver no mundo, porque ela também tinha uma mensagem, e essa mensagem levava-se em conta dois aspectos, ou duas mensagens, podemos até dizer, que se opunham, que se contrapunham, se contrapõem, que é a mensagem do Espírito e a do mundo. O inimigo com a sua mensagem, segurando todas as coisas, porque o mundo pertence à palavra, o mundo está posto nele. E o segredo que Deus queria colocar uma igreja para ser guiada pelo Espírito Santo, porque ela sabia que sendo o mundo dominado pela desobediência, então ele só tinha um caminho, era trazer o homem para o caminho da obediência, e só através do Espírito Santo. Então, nisso, o homem tinha que estar junto do Espírito, ouvindo a voz do Espírito para poder sobreviver. Então, nós vemos aqui a operação, primeira, pergunto, vocês já estão pondo aqui? Não, né? Isso aqui. A operação do Espírito Santo específica na vida do homem ou da igreja e da obra do Espírito Santo. O que eu estou perguntando? Vocês estão colocando o quê? Tanto as cartas, né? Quanto as parábolas, fica clara, a luta da igreja para sobreviver. Então, nós vamos ver uma operação do Espírito Santo específica na vida do homem ou da igreja, que é a obra do Espírito Santo. Vamos ver uma operação do mundo através da carne do inimigo para impedir a obra do Espírito Santo, que é o mundo. Então, vamos ver a carne e o maligno. E agora, no reino terreno, o que foi profetizado por Jesus através das parábolas? O que ele profetizou? Jesus profetizou a história da igreja que viria algum tempo depois, depois da sua ressurreição. e ele usa as parábolas como profecia a respeito do reino e como seria o reino. Já depois da sua ressurreição, agora é a profecia vivida pela igreja descrita no livro em cada carta. Vamos ver se a gente consegue agora de fato as perguntas para se recordar o que nós já vimos. Vamos lá. quais foram os objetivos do inimigo e da carne para impedir a operação do Espírito Santo na vida da igreja no primeiro período na igreja de Éfeso. Primeiro, cite uma palavra, em uma palavra, o intento do mundo, da carne, do maligno para fazer cessar a obra do Espírito Santo na parábola e na carta. Vamos citar. Vamos ver se os irmãos agora podem, lendo a parábola e a carta, se os irmãos vão ver o que acontece aqui, o intento do adversário. Vamos lá. Na carta, qual foi o intento do adversário na carta? Para fazer cessar o Espírito Santo e também na parábola. Então, vejam só os irmãos. O intento em Éfeso, os irmãos já devem ter respondido. Então, vou responder com os irmãos aqui, facilitando aquilo que nós já aprendemos. Foi oposição. Então, no primeiro período da igreja em Éfeso, a operação do mundo e do adversário foi oposição. Agora, vamos à segunda. Qual foi a ênfase da operação do Espírito Santo naquele período da igreja de Éfeso que está no livro de Apocalipse? Qual foi a ênfase? o Espírito do Senhor. Então, operando para em todo o seu poder, em toda a sua forma de agir. Não é que o Espírito do Senhor são sete Espíritos, são sete ênfases do mesmo Espírito. Pode passar agora. Então, nós vemos agora, essa agora é a pergunta. A promessa que foi dada à igreja, vamos ver se os irmãos de Éfeso alcançaria a igreja em todo o tempo de sua história, não é isso? No tempo que está relacionado com o texto de Gênesis 3,24. Então, cite o versículo que está em Éfeso, na igreja de Éfeso, relacionado com Gênesis 3,24. Dois minutos. Então, eu vou continuar aqui, olhando para os irmãos aqui. Vou continuar em cena aqui. Vamos responder, então, a promessa que foi dada à igreja em Éfeso. Então, os irmãos vão abrir a carta de Éfeso. Qual foi a promessa? Está no último versículo, então, essa promessa. Já estou dando, não é? Mas eu quero que os irmãos descubram no verso 24 do capítulo 3 de Gênesis, aquilo que está na carta de Éfeso. Onde está o versículo que fala, que faz referência à árvore da vida? Em Gênesis 3,24. Onde está em Éfeso? Em que versículo de Éfeso? Qual é o versículo? Podemos responder? Vamos lá. Quem abriu? Então, vamos ler o texto da palavra. Apocalipse, a resposta. Apocalipse 2,7. Vamos ler comigo Apocalipse 2,7? Vamos, é a promessa que está relacionada com Gênesis 3,24. Está certo? Então, é 2,7. Vamos ler comigo, de pé. Eu convido a igreja e se eu esquecer, os irmãos podem sentar depois de ler o texto. Não precisa ficar em pé o tempo todo, não. Vamos lá, comigo. quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. lá no Apocalipse, lá nos Gênesis, nós vamos encontrar que ele colocou a árvore da vida e diz, ninguém toca nela. O querubim com a espada desembanhada. Só quem entra na árvore com direito à árvore da vida é quem passa pela palavra revelada. Se não for pela palavra revelada, ele não entra. Que a espada, o fogo do Espírito, que é a palavra revelada. Ninguém vai entrar. Não é a letra, é a palavra revelada. Então, eu gostaria que agora, hoje, isso ficasse bem claro com relação à igreja de Éfeso. Comer da árvore da vida. Aquilo que foi impedimento lá da desobediência, agora, na obediência, você vai comer da árvore da vida. E quem vai comer da árvore da vida? A semente que cai e dá os frutos. Cresce e dá os frutos. E ela vai dando frutos. Ela não para de dar frutos. Vamos agora à frente um pouquinho, mais. Agora, com relação à Esmirna. Vamos aqui. Apocalipse 2, de 8 a 11, é o texto que fala a respeito de Esmirna. Vamos à questão aqui. Cite o nome da segunda parábola proferida proferida pelo Senhor Jesus em Mateus 13. Vamos lá, qual foi a parábola? A segunda parábola. Um minuto. Mateus 13, para se descobrir como é o nome da segunda parábola. Pode voltar aqui o quadro das igrejas do Apocalipse. muito bem. Vamos ver aqui. Esmirna está aqui. A parábola está aqui. Qual é a parábola? 13, de 24 a 30. Abriu aí? 13, de 24 a 30. Qual é a parábola? Do trigo e do joio. Observe, o trigo foi plantado aqui. Que a semente é a doutrina, o ensino, a operação do Espírito Santo, Jesus presente, o homem que semeia a boa semente. Aqui, o adversário planta outra semente que não é a boa semente. Então, nós vamos ver aqui qual o nome da parábola do trigo e do joio. Trigo é a boa semente. Do joio, quem fez isso? Diz o texto lá. Quem plantou o joio? Foi o inimigo. Então, fica clara a forma como ele quer agora misturar. Ele queria tirar. Então, a igreja aqui cresce, o obsessão se desenvolve, apesar da oposição, ela vence as oposições, mas ela vai cair aqui agora num outro sistema, num outro tipo de ataque, onde a preocupação era não deixar o trigo produzir. Quando você joga o joio junto com o trigo, o que é que acontece? O joio tira a seiva, ou tira, diz assim, os nutrientes do trigo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, engano. Você tem uma igreja, todo mundo, todo mundo está na benção, tem trigo e tem joio. O trigo não é igual ao joio, porque o trigo dá frutos, o joio não dá frutos. ele diz que ele dá frutos, mas ele não dá. Quando você vai colher, você não vai encontrar. Então, ele divide, ele divide a terra, divide a área, ele diminui o trigo, a produção, ele tira os elementos da terra, suga, ele abafa o trigo e o pior de tudo é que ele engana. Você olha ali, e se o trigal está bonito, enganou. Você viu o joio misturado com o trigo. E a pergunta era essa, os discípulos, vamos tirar o joio. Você diz, não, deixa ambos crescerem. E isso vai acontecer já na última história da igreja. O período da igreja, quem vai tirar é o Senhor. Ele vai tirar o trigo. Por quê? O trigo ele vai colher para o celeiro e o joio para o fogo. Está definido. o juízo já está estabelecido. Vamos voltar, então, agora, temos a resposta, trigo e joio, o nome da parábola. É isso? Agora, vamos aqui, cite a ênfase que está na segunda operação do Espírito Santo. Qual foi a ênfase da operação do Espírito Santo? Então, vamos ler Isaías 11, verso 2. a segunda operação do Espírito. Primeiro, o Espírito do Senhor. Segundo, agora os irmãos vão responder comigo. Abriram o texto? Então, os irmãos devem ter entendido que já vinha a resposta aqui. Qual é? Resposta, sabedoria. Volta agora o quadro. Pode voltar o quadro. Sabedoria aqui, observe, qual foi a sabedoria aqui? Vamos à resposta, vamos à outra pergunta. Onde estava a sabedoria aqui? Vamos à outra. Três. Qual foi a intenção do inimigo ao se opor à operação do Espírito Santo no período de ensino? Sabemos que em Éfeso foi oposição. Cite os tipos de perseguição em Esmirna. Primeiro, então, vamos ver. quais foram os dois tipos de perseguição na igreja de Esmirna. Primeiro, foi sobre a igreja com relação à sua luta. Ela é uma igreja pobre. Então, vamos ver onde está o verso que fala da pobreza. Qual é o verso? A resposta está verso 9 do capítulo 2. Pobreza. segundo, a luta doutrinária. Qual era a luta doutrinária? Aqueles que se diziam do Senhor e não eram. Aqueles que se diziam judeus e não eram. Era blasfêmia, inclusive, dos que se diziam judeus e não eram. Eram sinagogas de Satanás. Por quê? Por quê? Porque os judeus que haviam se convertido, que eram chamados judaizantes, que estavam na região da Galáxia, eles começaram a querer desviar a doutrina. Eles diziam o seguinte, você tem que guardar sábado, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. E Paulo vem e diz assim, não, senhores, não é isso, não. Você pode comer de tudo, de tudo. Não existe isso. A questão de comer ou deixar de comer, não existe. Tem que guardar dias, não tem guardar dias. Quem guarda o dia para o Senhor, eu guardo. Se você quer separar segunda-feira para guardar, para servir o Senhor naquele dia, é uma coisa. Você quer guardar, a igreja se reunir no primeiro dia da semana. É o que você faz onde tem os feriados. Agora, você tem um dia para você? Não, hoje eu vou dedicar um dia para o Senhor. Vou fazer um jejum eu vou ler um pouco a palavra, vou meditar, eu vou entrar num período de oração. Então, você separou um dia para o Senhor. Está separado. Não é mais a guarda da lei, porque quando você guarda a lei, você quebra, você tira a graça, você exclui a salvação, porque a lei, você salva porque você está obedecendo o que está escrito na tábua de pedra. Mas o que tem agora é o que está escrito na tábua do coração, que é aquilo que o Espírito Santo está ditando para a sua vida, não é aquilo que você é obrigado a fazer como religioso. Então, vamos aqui, a luta, então, doutrinários, os irmãos vão descobrir muita coisa nisso aqui. A blasfêmia era essa. Vamos passar? Cite a palavra-chave, então, que resume toda a perseguição à igreja de Esmirna. Vamos lá. Agora, estamos juntos, hein? Qual foi a palavra-chave que resume toda a perseguição à igreja de Esmirna? A igreja de Éfeso foi oposição. A igreja de Esmirna, qual foi a palavra? Quem sabe? Todo mundo já se sentou, né? eu pedi para... Eu tinha esquecido até. Mas os irmãos estão atentos, pelo menos para sentar, não é? Bem, a palavra-chave, não vamos esperar muito. Foi... Tem muitas outras. Tem muitos ali. Fala em prisão, fala em aflição, mas a palavra-chave é morte. Então, vamos matar. Por que matar? É aquilo que já falei. Matar a igreja? Porque ela não vai poder mais transmitir oralmente. Mas o que é que aconteceu? Agora, eu gostaria que os irmãos colocassem aqui o afiteatro. Para os irmãos verem o que é que aconteceu nesse período, já que a igreja tinha se manifestar, ela não podia mais oralmente, não podia falar nada. Ela não podia, porque ela estava inibida, ela estava proibida pelo Império Romano, pelos judeus, por onde ela andava vinha a perseguição, em todos os lugares. Então, era leão, né? Ela, cova dos leões, ela ia para as fogueiras, ia para as cruzes. Por que que ela, então agora, não tinha outra opção? Qual era a única opção que ela tinha? de dizer que ela cria na doutrina. E qual era a doutrina de Esmirna? É que Jesus estava vivo e que Jesus havia ressuscitado e que a morte para ela, para a igreja, não significava nada, porque ela ia ressuscitar aquilo que os pagãos, nem os judeus, criam. Nem os filóso, ninguém cria, mas a igreja cria. Então, porque ela cria, então ela vai viver a doutrina, morrendo pela doutrina. Quando ela morre pela doutrina, ela expõe o testemunho dela. Eu não posso falar, então o meu sangue é que vai falar agora. Ele vai ser derramado agora nas arenas, nas cruzes, nas fogueiras, e o grito que nós vamos dar é esse, é o nosso testemunho. As arenas se enchiam, e nós temos aqui um quadro aqui das arenas romanas, olha aqui, como estavam aqui, eles iam aqui para o meio, onde os leões, onde todos os animais, e mais tarde, e fora também, as cruzes, as fogueiras, tudo, mas aqui as arenas onde eles levaram para os leões. Aqui, ela começou a falar para o maior público da época, que estava aqui nas arenas, eles iam para apreciar a dor deles. e nesse caso, nós vamos ver os nomes que se destacam, os nomes, por exemplo, de Policarpo, Papias, tantos que morreram depois, Policarpo, quase com 100 anos, foi jogado do carro para fora, nega o teu Deus, nega, jamais, aquele com quem eu vivi toda a minha vida, aquele que me ajudou em tudo, eu não vou negar nessa hora, eu vou morrer. E interessante que ele teve uma visão, ele via, antes da morte, ele via que o travesseiro dele pegava fogo. E quando eles vieram, os discípulos, aqueles que estavam com ele, ele disse, não, eu já sei do que tem para mim, eu vou ser morto na fogueira. E ele foi morto na fogueira. Mas, ele via o travesseiro pegando fogo. Então, esse era o testemunho da igreja primitiva, e aqui estava, aqui está o testemunho até hoje, que o mundo deixou. e era a forma como eles tinham de confessar que Jesus era o Salvador. E nós vamos encontrar as duas expressões, morte e ressurreição. Então, aqueles da quarta medida, morte, mas a igreja prega a ressurreição. Eles pregam, Jesus está vivo, então, nós vamos ressuscitar com ele também. Vamos passar? mais um. Pode passar. Não tem mais outro texto, versículo, está encerrado. Então, meus irmãos, há muita coisa para se dizer, mas eu gostaria de passar ainda as perseguições, as dez ondas de perseguição. Diz o texto e tereis uma tribulação de dez dias. Dez dias são dez períodos que notificaram no Império Romano. O primeiro, para terminar, das dez perseguições, foi Nero, 54 a 68. Domiciano, 81 a 96. Trajano, 98 a 117. Marco Aurélio, 161 a 180. Esse aqui era estoico, era um filósofo até. Sétimo Severo, 193 a 211. Maximiliano, 235 a 238. Décio Sétimo, 249 a 151. Valeriano, 253 a 260. Aureliano, 270 a 275. Diocleciano, 284 a 365. Talvez um dos piores aqui. Esse aqui. Além de Nero, que foi aquele grande que deu início a todo o projeto de perseguição. não é que existiram outros imperadores, mas eles não se envolviam muito. A perseguição se dava, ia continuando, eles não se envolviam. Mas esses não, esses incitavam, esses davam início às perseguições. Diocleciano, e Galério, terrível esse aqui também, até 311. E, a partir de 312, foi o final, praticamente, da grande perseguição foi com o Edito de Milão e Constantino, 312, que diz, agora não haverá mais perseguição à igreja. E os irmãos ainda vão assistir alguma coisa sobre a doutrina da igreja que foi pregada nesse período que foi esquecida e que foi relembrada por Lutero em 1530. O período próximo, o mês que vem, mês de outubro, é o mês da reforma. Então, nós vamos ter quatro ensinos dessa doutrina pelo qual a igreja morreu e que foi reeditada por Lutero nas suas 95 teses lá no ano 1517, quando ele colocou na capela lá de Wittenberg, onde ele era pároco, as suas 95 teses, das quais quatro foram substanciais a doutrina pela qual morreu essa igreja que é a igreja de Esmirna. Amados, há muita coisa para se dizer. Nem tudo pode ser dito ao mesmo tempo. mas nós estamos encerrando dizendo que temos hoje a presença aqui de irmãos que estão no nosso estúdio aqui, membros da igreja do pastor Ricardo, um grupo de jovens, Daniel, Diana, Priscila, Lorena, são do bairro aqui de Ataíde. E nós temos muita satisfação de ter esses irmãos aqui conosco, nos ajudando na sua contribuição também na formatação desta aula de hoje. Lembramos também que estamos com eventos no exterior. Nós temos um seminário na Costa Rica com aproximadamente a frequência de 400 pastores dessa região central, da América Central. E temos a assistência de irmãos no leste europeu, pastores hoje no Cazaquistão. Eu gostaria até de que foi feita uma saudação domingo passado para os irmãos que estão na Armênia que fosse passado hoje à noite como mensagem para o período da noite para aqueles pastores locais onde não tem pastor. Uma saudação foi feita para que os irmãos entendam que nós estamos ligados a esses irmãos no exterior e qual é a nossa mensagem que é a mesma mensagem que está sendo pregada aqui. Amados, o tempo esgotou e não temos outra alternativa a não ser dizer que todo o complemento pode ser feito do estudo que está sendo dado. Pode e deve ser feito no decorrer da próxima semana. Os pastores vão usar como eles quiserem e nós temos aqui tantos assuntos para o culto dessa noite para que seja mencionado pregado com aqueles louvores da noite que são importantes acompanhados pela igreja através da glorificação dos louvores que falam dos fiéis daqueles que morreram nas arenas daqueles que se entregaram as cruzes e as fogueiras e muito especialmente daquele que merece toda a honra toda a glória toda a adoração todo ovo hoje e para sempre. A todos amados lembrando ainda que perdemos dois pastores nosso pastor irmão pastor Nadir mandamos uma correspondência está sendo lida foi lida ontem nas igrejas e o pastor Elter também um é de conselheiro Pena pastor Elter e outro de Patinga pastor Nadir queridos companheiros saudosos para nós e a nossa palavra de ânimo para as famílias e as igrejas dizendo que estamos juntos aguardando o chamado que nos fará nos dará a oportunidade de um novo encontro assim a todos a paz do Senhor Jesus Música Música A CIDADE NO BRASIL